Estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate.com.br O nosso programa está na internet agora. Acesse o nosso site, www.sindimetal.org.br A nossa convidada de hoje é a secretária de educação do município de Osasco, Mazé. Mazé, qual é a grande diferença, Mazé, entre o Encontro Internacional de Educação e do Fórum Mundial de Educação Infanto-Juvenil? Para que os nossos telespectadores saibam a diferença um do outro. O Encontro Internacional de Educação foi concebido como um momento de reflexão da própria prática e experiências da rede municipal de Osasco, confrontando-as e enriquecendo-as com outras experiências. Então houve a convocação do conjunto à rede, que somam 4.800 pessoas, professores, professores de desenvolvimento infantil e mesmo funcionários, e nós recebemos a visita de mais 800 visitantes inscritos de fora, de outras cidades. Houve até uma representação de Viamão, do Rio Grande do Sul, que o secretário de Educação nos deu a honra de vir participar para acompanhar, juntamente com as pessoas da sua assessoria. Então é um período de formação, o Encontro Internacional de Educação. O Fórum Mundial de Educação faz parte do conjunto de ações em nível internacional preparatórios ao Fórum Social Mundial, que acontecerá no início de 2011 em Dakar. Então aconteceram no Brasil alguns fóruns de temáticas diferenciadas, Por exemplo, em novembro houve o de Brasília, de Educação Profissional e Tecnológica. Em outubro houve o de Educação de Jovens e Adultos em Belém do Pará. E o de Educação Infanto-Juvenil do Brasil aconteceu em Osasco. Osasco teve a honra e o privilégio de sediar o encontro preparatório a Dakar em 2011. Mas o que isso muda para a cidade de Osasco, para você que é secretário, o que isso acrescenta na história de Osasco, nessa importância desse tema que é a educação? Eu acho que o primeiro grande resultado positivo é o fato de nós nos vermos para além da própria sala de aula. Eu costumo dizer que para o bem e para o mal, o professor é o seu grande gestor, o dono da sua turma. Então nós tivemos a oportunidade de derrubar essas paredes, de ouvir e falar, trocar, aprender e ensinar com o resto do Brasil e com muitos países do mundo. Isso por si só oxigena, isso por si só diz que a educação é um movimento contínuo e renovador. Acho que aí nós já saímos muito, muito para frente. E no caso da rede, eu avalio que a nossa rede estava preparada para isso. Porque foram quatro anos de muita experiência, muito projeto, muito intenso no processo de renovação, que nós precisávamos ter um julgamento disso. Então a rede, eu penso que de uma forma muito sustentada, a rede participou desse encontro e sai muito melhor do que entrou. Mas é, na sua visão bem genérica, frente desses países que participaram conosco aqui, o Brasil está muito atrás em termos de educação comparado a esse país, principalmente da América Latina? Em alguns aspectos nós podemos avançar. Por exemplo, a Argentina está discutindo já na fase final de estabelecer um percentual do PIB fixo para investimento em educação. Nós temos que avançar nesse sentido. Nós temos um problema que não é possível esquecer, é a imensidão que é o nosso país. Por exemplo, a rede de Osasco, nós atendemos 70 mil pessoas, entre crianças e adultos. Isto é população de cidades. Então essas coisas têm que ser relativizadas. Sem dúvida. Mas eu acho que, no que diz respeito ao desenvolvimento da educação no Brasil, nós estamos caminhando a passos interessantes e rápidos. Perfeito, gostei desses interessantes. Em sua opinião, Mazé, como a sociedade civil recebeu esses dois encontros? Ah, eu avalio que o Osasco se sentiu muito honrado com isso. A abertura do encontro na terça-feira, com uma representação de diferentes segmentos, a igreja católica, a igreja protestante, mostra que a cidade incorporou o encontro como o dela, que é o que queríamos. Muito bacana, Mazé. Estamos recebendo hoje, no nosso programa, a secretária de Educação do município de Osasco, Maria José Favarão, mais conhecida como Mazé, cariosamente conhecida por todos aí. E o tema do programa é sobre o Encontro Internacional de Educação e o Fórum Mundial de Educação Infanto-Juvenil. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail. Participe, mandando suas perguntas, visãoendebate.com.br Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.